O que é o dia de hoje? Dia 20 e... Estou conferindo os equipamentos para a gravação desse vídeo. Tá, quer conferir? O filho está... Tem quantas essências aqui? Acauã vive cantando Durante o tempo de verão No silêncio das tardes agourando Chamando a seca pro sertão Chamando a seca pro sertão Ai, Acauã, teu canto é penoso e faz medo Te cala, Acauã Que é pra chuva a volta a ser É um filme que conta a história de uma mulher Na margem dos 30 anos de idade Que está passando por uma fase da vida dela Em que ela se encontra entorpecida pelo mundo E ela acaba se projetando Projetando um duplo externo a ela Que só ela consegue ver É isso Golo da noite no sertão Canta João, corta a pão A coruja, mãe da lua A pedi que o Bacurá A pedi que o Bacurá Não é a primeira a estar fazendo isso 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 Chegou a moça da sacola Mas é uma coisa que tipo É muito chique, porque é louco. Umas extensão, umas chaves de precisão. Minhas chavezinhas de precisão. O que mais tem é a chave de precisão. Tem que precisar. Chave de fenda. Faz um bordão de zona total. Um bordão... Um bordão... Um bordão... Um bordão de zona total. Um bordão de zona total. O que? A gente vai no Garagatã? Pra colocar... Ah tá, meu Deus do céu. Meu Deus do Cristo. Amém? Ai que chique. Gente, conhecei isso. Não tem que pegar isso, então fica teu fã... Desculpa, meu Deus do céu. E aí, Eugênia? O que você quer dizer sobre esse figurino? Você tem que ter que fazer uma companhia Então, dá pra eu escutar? Dá, dá Diferente, bem legal Eu gosto, eu tô me sentindo assustadora Você tá bem assustadora Eu queria, tipo assim Quando o sol sair, ficar de noite e tá todo mundo com ele Eu queria só virar assim, ó Você tá fazendo um movimento de touro? Algo que eu nunca faço no cinema é fotometrago Eu quase nunca faço Ah, até dá pra fazer aqui no movimento Mas é que esse atragmento não é o dinâmico, né? Tem que ser que é um... Mas não, aberto aqui, ó Ah, não, esse aqui eu foco, né? Ah, foco, foco Deixa eu ver se é claro lá no dois, ó Não, aqui fica claro, né? Vou ler aqui aqui O aberto ali errado, só pra ver o movimento da triste Tá, tá, no caso ele vai, tipo... Aí tu pode até chamar, eu acho que a mina do monstro ali A Eugênia, pra botar ali, ó Não, né? A mina do monstro Vai, vai, tem um degrau Você tá vendo quantos porcento de qualquer coisa? Ah, não, tá... Zero por cento Zero por cento? Zero, vocês vão ter o que eu dizer Tá Tá Eu tenho que abrir o primeiro, então, né? Essa é a filha É, não necessariamente Querem que ela bate? Não Tá vendo pra ver? Daqui sim Já deu tudo certo, né, gente? Já, de luz de foto sim É só arrumar o movimento dos atores Registra aqui que a foto ficou pronta a tempo No timing É, eu conheço tudo que a gente tá aqui Tá bom, vou falar com ela, mas tá, eu, massa, a hora que acertava com ela, massa, tá ligado? Mas, tá engraçado que eu peguei nessa massa Essa é a aluna, um take-1 Tchau 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 Valeu, vamos de novo? Nossa, foi quase. Legenda Adriana Zanotto